Deve, tu só pode ser maluco se tu não assistir essa aula aqui até o final Porque, cara, nessa aula a gente vai dar uma olhada no código-fonte De como vai ficar o nosso projeto no final do curso Olá, Deve! Tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de NetGS Tem o índice CSS e TypeScript Nessa aula aqui a gente vai dar uma olhada no código-fonte do nosso projeto Pois é, a gente vai olhar como vai ficar o projeto final Só pra te assustar um pouquinho, pra tu ver como vai ficar grande esse projeto Mas pra você ficar tranquilo, a gente vai desenvolver cada parte juntos Eu e tu, tu e eu aqui, vamos desenvolver juntos cada parte desse projeto Porque dessa forma vai ficar muito mais fácil Tu vai ver que, cara, não é tão assustador assim esse projeto Esse projeto e cada coisa ali dentro Tem o seu porquê e tem a necessidade específica de estar ali realmente fazendo parte do projeto Bom, eu vou minimizar a minha cara aqui e olha só Pra começar, não se esquece, dá um like nesse vídeo aqui E ó, te inscreve nesse canal aqui, ó Esse cara aqui, ó, tá vendo? Se inscreve nesse canal e olha, se possível, se tu conseguir, tá? Não é obrigado, mas se tu conseguir Seja membro desse canal Me ajude aqui financeiramente a trazer mais conteúdo Trazer mais coisas bacanas aqui pra vocês, beleza? Tô contando contigo É um valor bem pequenininho ali, o plano mais barato, tá? Então, se tu puder contribuir, cara, tô contando contigo Vamos aqui pro nosso Notion e só pra gente se localizar, né? A gente vai falar sobre a apresentação do projeto, né? Ou do código-fonte em si, né? A versão final do nosso código-fonte Vou abrir aqui o Visual Studio Code Ou melhor, vou abrir o Finder aqui na outra tela, tá? Eu vou pegar e vou trazer o Visual Studio Code aqui direto pra vocês, tá? Olha só, deixa eu abrir aqui E, cara, esse aqui é o nosso projeto Olha só, já vou dar um Yarn aqui Só pra atualizar as dependências, né? Vamos dar um Yarn Dev Aí, beleza? Já carregou no localhost Vamos dar um Ctrl-Click aqui Vai abrir o projeto pra nós Só pra gente ver ele rodando rapidamente Olha só, esse aqui é o nosso projeto, beleza? Ó, carregou aqui e tal, ó Percebe que no localhost ele é um pouco mais lento Porque ele não tem lá o HTML estático por trás já todo carregado Ó, mas ele carrega aqui de boa, né? Tem até uns esqueletons aqui que a gente configurou Isso aqui, o esqueleton ele nem aparece em produção Porque é muito rápido, né? Ele já tá pronto o HTML por trás Não tem por que aparecer Mas, enfim, esse é o nosso projeto, né? Vamos aqui pro Visual Studio Code Eu vou... Deixa eu só ver aqui, ó Tá? Eu vou só minimizar o terminal por enquanto Dev, esse aqui é o nosso projeto É isso que a gente vai fazer juntos aqui Ao decorrer desse curso Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui dentro Aqui eu separei o nosso projeto Na parte de estilos São configurações globais Services, olha só Acesso ao local storage Acesso à API do YouTube A gente vai ter aqui, ó Variáveis de ambiente Que vão facilitar a nossa configuração A gente vai ter, ó Acesso aqui às APIs do YouTube A gente vai ter acesso aqui À parte de AdSense No meu caso aqui, ó Até configurei o AdSense Mas essa porcaria não funciona aqui no No web em si, né? Então, enfim Não serviu de muita coisa aqui pra mim por enquanto A gente vai ter aqui, ó Parte do API Key Tudo em variáveis ambiente, né? Pra simplificar o nosso uso aqui dentro Com o TypeScript A parte de componentes, olha só Todos os componentes que a gente vai criar juntos A parte do app Que é a parte das páginas em si, né? Que é a divisão dos layouts e tudo mais Então tem aqui, ó Parte de layout Configuração de fontes CSS básico Configurações de tags A parte do player Essa parte do default aqui, olha só A gente tem bastante coisa aqui, ó Telas de loading e tudo mais Então, olha só Esse aqui basicamente é o nosso projeto É o nosso código fonte Eu sei que eu não mostrei muita coisa pra vocês aqui Mas é porque a ideia não é mostrar mesmo o projeto Já que não faz sentido eu ficar mostrando agora A gente não vai servir de muita coisa, tá? Eu só queria dar um gostinho pra vocês Assim, ó De tudo que a gente vai criar aqui junto E tentar te convencer de alguma maneira, cara De assistir esse curso até o final A próxima aula já vai ser aula prática A gente vai começar a criar o nosso projeto Então tem bastante coisa vindo E olha só Só pra gente finalizar, então Vou fechar o visito de code aqui Vamos marcar aqui, ó No nosso No notion Que a parte do código fonte tá apresentada Sobre o curso já foi E agora, pra finalizar essa aula Vamos falar sobre comentários, Instagram e o Discord Cara, a gente tem um grupo no Discord Que ele A gente trata só assuntos do canal O link pra tu entrar nesse grupo do Discord No canal do Discord, né? Tá aqui na descrição do vídeo Clica ali, tu pode acessar lá O meu Instagram Também O link tá aqui na descrição desse vídeo Tu pode me chamar no Instagram Tirar as dúvidas, né? A gente fala mais próximo aqui Me segue lá no Instagram também Eu não posto muita coisa por lá Mas, cara Se vocês começarem a interagir comigo muito mais no Instagram também Talvez eu comece, de repente, a abrir caixas de perguntas Esse tipo de coisa, né? Eu preciso um pouco de incentivo aí também Eu sou meio careta nessas coisas Mas, se vocês tiverem interesse Eu posso fazer isso também, tá? E a parte de comentários Cara, olha só Os meus cursos aqui, ó Tu vai ver que, cara Tem muitos comentários nos vídeos Olha só Tem comentário pra caramba Por que que tem tanto comentário? As pessoas não entendem o vídeo? É isso? O vídeo é ruim? Cara, pelo que o pessoal tá dizendo aqui Não, não é isso É que, cara Primeiro, é bastante gente comentando Que é conteúdo bom, não sei o que Pra babá, né? Puxando um pouco o meu saco Mas, cara Tem bastante gente colocando dúvidas E assim A parte bacana De tu chegar aqui nos comentários De tu colocar A tua dúvida É que isso aqui Fica um histórico Fica Algo que ajuda Outras pessoas Conforme as dúvidas Que elas vão tendo Talvez a dúvida Que tu vai ter Durante aquela aula Outra pessoa já teve Então, por isso que é importante De tu vir aqui nos comentários E colocar a tua dúvida Por mais besta que seja Cara É aquela coisa Não existe dúvida besta Entendeu? Eu sei que Falar é fácil Na hora ali Que a gente tá Enfim Programando E tem aquela dúvida Talvez pode parecer Que seja besta Aquela dúvida Mas, cara Não é Põe nos comentários ali Eu vou ler Assim que eu puder Tem bastantes vídeos Bastante comentários ali Talvez demore um pouco Mas assim que eu puder Eu vou te responder Ou melhor Tu mesmo Dá uma checada Nos comentários Pra ver se não tem comentários Que tu mesmo Pode responder Cara, se tu já pegou bem O conteúdo Tu entendeu muito bem Aquele conteúdo Aquela parte Aquela explicação Checa nos comentários Pra ver se não tem gente Que tá precisando de ajuda Que não entendeu Talvez o teu ponto de vista A forma como Tu entendeu a coisa Pode ajudar outra pessoa Pra fazer ela entender Também aquele conteúdo Tá? Então vamos voltar aqui No Notion Só pra gente Marcar os últimos Checkboxes aqui Parte de apresentação De curso Tá pronta Eu espero que tu tenha Curtido realmente O projeto Que a gente vai fazer junto Tem bastante coisa Pela frente E eu calculo Que vai dar Umas 40, 50 aulas Esse vídeo Esse curso aqui Então olha só Tô contando Com a tua contribuição Como é que tu consegue Me ajudar? Cara Dando like nos vídeos Comentando Se inscrevendo no canal Se tornando membro Se possível Não é obrigatório Tá? Mas é dessas formas Que tu consegue me ajudar Me chama lá no Instagram Me chama no Discord Que a gente troca uma ideia E eu esclareço Eventuais dúvidas Que tu tiver Beleza? Deve Aquela coisa de sempre A gente se vê na próxima E valeu!